Olá, querido irmão, querida irmã, mais uma vez eu, Luiz Cláudio Nogueira da Silva, estou aqui para gravar mais um vídeo, falando de mais um produto da Edições CNBB. Olha, estou trazendo até com carinho, como se fosse a terceira edição do Missal Romano. Este é o nosso livro de cabeceira. É o Catecismo da Igreja Católica. Vou pedir para minha mãe observar se está aparecendo direitinho. Estou tremido, não? O Catecismo da Igreja Católica é, sim, por obrigação cristã católica, o livro de cabeceira. Nele contém todas as informações que você precisa como católico, como um cristão, à luz. À luz da Sagrada Escritura, do Magistério Autêntico da Igreja, dos santos papas, dos concílios como o Conselho Vaticano II e etc. Esta edição é a edição de luxo, feita pela Edições CNBB, que é de acordo com o texto oficial em latim. Abrindo o Catecismo, nós vemos aqui a capa, mais uma vez. Aqui o Brasão do Vaticano, Catecismo da Igreja Católica, quinta edição, 2023. Aqui a direção geral da Edições CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aqui nós temos toda a apresentação como o que tem neste livro, né? Igreja Católica, doutrina, teologia, fé, credo, trindade, catecismo, evangelização, catequese. Enfim, o Catecismo da Igreja Católica. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, transmitida por qualquer forma, qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou gravação, arquivada em quaisquer sistemas de banco de dados, sem a permissão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todos os direitos estão reservados. Aqui nós temos uma carta assinada por sua eminência reverendíssima, o senhor cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, secretário-geral da CNBB, então secretário-geral da CNBB, na época. Esta carta está em latim, primeiramente, depois em português. Esta carta que foi assinada em 31 de março de 2013, aqui, minto, não era na época que ele era secretário, mas sim presidente da CNBB. Também assinada por Dom Leonardo Ulrich Steiner, então bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB. Hoje, Dom Leonardo é cardeal da Santa Mãe Igreja, arcebispo de Manaus. Aqui nós começamos com a carta apostólica do Papa São João Paulo II, com a qual é aprovada e promulgada a edição típica latina do Missal. Depois nós temos a constituição apostólica do sumo pontífice São João Paulo II, Fidei Depositum, para a publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido após o Conselho Vaticano II. Uma carta grande, bem explicativa, explicando tudo. O prólogo... Até nós vimos para a primeira parte, a profissão de fé. Pois bem, aqui é o final, como Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB, explicou no vídeo da edição em CNBB. Dom Joel era secretário, ele que é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, ele era secretário do mandato passado. E ele explica que o Catecismo tem tudo. Tem aqui índices, para você se não se perder. Tem aqui uma parte muito interessante, que me ajudou muito esses dias, que eu estou começando a ler também. Então, estou leiguíssimo no assunto, né? Afinal, esta é a graça de ser leigo, é você poder, com a graça de Deus, aprender sempre mais, porque nós não nascemos sabendo tudo, e vamos morrer sem saber tudo. Mas o importante é manter a simplicidade e a humildade cristã. Bom, encerrado, aqui nós temos a lista de siglas, o índice das citações da Palavra de Deus, desde o Antigo até culminar no Novo Testamento. nós temos aqui, após um minuto, os símbolos da fé citados aqui, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia, concílio de Leão, de Latrão, de Florença, de Trento, até chegar ao concílio Vaticano I, e, por fim, o concílio Vaticano II. os concílios e sínodos, documentos pontifícios dos santos padres, os documentos eclesiais, as congregações, como a Congregação para a Doutrina da Fé, o Direito Canônico, o Cânon dos Apóstolos, o Côndex Iuris Canônici, liturgia, o rito latino, missal romano, explicações e fontes dessas explicações, ritual romano, escritores eclesiásticos, perdão, Santo Afonso de Ligório, Santo Ambrósio, aqui você encontra de tudo, de tudo, de tudo. Depois nós temos o índice analítico, onde você teve dúvida em uma palavra? Vem aqui. Por exemplo, a palavra Abá, que significa pai, papainzinho, é citada, Espírito do Filho de Deus, clama nos nossos corações, Abá, pai, nos números 683, 742, 1303, 2766 e 2777. E assim, você vai passando, e vendo todas as palavras que você tem alguma dúvida, aqui vai ser explicado. por exemplo, aqui, breviário, liturgia das horas, indiferença religiosa, o que é indiferença religiosa? Está sendo explicado em três páginas diferentes. Canonização, que tem a ver com o processo, com que o beato se torna santo, tendo a aprovação de um milagre pelo Vaticano. E você vai encontrando tudo, castidade, compaixão, comércio, comunhão, são todas as palavras que tem aqui no índice, para você não se perder, quando você quiser saber o significado. Então, você não tenha dúvidas de que o catecismo da Igreja Católica é o melhor, o melhor remédio para você curar as suas dúvidas e para você não deixar de ser um católico fervoroso. Daqui você, saindo do índice analítico, vem aqui o sumário, com o número das páginas e tudo mais. E aqui, tem a lista de siglas, índice das citações, índice analítico, a página de cada um deles, etc. Aqui chega a parte muito frisada, por sua excelência reverendíssima, Dom Joel, que é a parte das anotações. Onde você vai anotar? Alguma parte importante, alguma parte que você tem dúvida e vai perguntar para alguma autoridade, você vai anotar esta parte. Como Dom Joel frisou, eu vou também frisar. Você pode até conferir o vídeo da edição CNBB, onde Dom Joel fala. Onde você vai anotar aqui tudo o que você aprendeu do catecismo, tem dúvida, achou interessante e tudo mais. Esse catecismo, além de ser uma edição de luxo, num preço muito acessível, o frete também muito tranquilo, dependendo da sua região, olha, vale a pena, porque é uma edição atualizada, com muitas atualizações, assim, um jeito fácil de aprender, tá fácil de aprender com o catecismo. Até mesmo você, jovem, você consegue aprender, você, jovem que é do tempo do U-Cat, vai saber muito bem, vai aprender com este livro sagrado do catecismo da Igreja Católica. Por fim, a contracapa com este parágrafo lindo de São João Paulo II, onde eu quero ler aqui pra você. Um catecismo deve apresentar com fidelidade de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja. Para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus, deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. São João Paulo II. Portanto, compre este livro da Edições CNBB. PIG 061-061-2193-3019. Não deixe de comprar essa edição típica do Missal Romano, edição luxo, porque, olha, o tamanho é bom para você que, assim como eu, talvez tenha miopia, é ótimo. E até para você que enxerga um pouco melhor, é ótimo também. Então, não deixe de aproveitar. Compre, porque você não vai se arrepender. Agora, nos voltando para a Nossa Senhora e para Seu Filho, o Cristo Jesus. Louvemos a Deus por tudo aquilo aqui que você aprendeu do Catecismo e por tudo aquilo que você vai executar com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste dia, dedicado ao Abade São Bento, peçamos também a sua intercessão, para que nós possamos viver livres das ciladas do demônio. vamos pedir que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Que retire-te, que retire-se Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento Abade, rogai por nós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O meu abraço a você e o desejo das mais copiosas bênçãos de Deus por intercessão de Nossa Senhora, dos apóstolos e dos santos, de modo especial, São Bento Abade. Fique com Deus e Nossa Senhora. Amém.